Música STJ nega seguimento a habeas corpus do ex-governador do Paraná, Beto Richa, em processo por fraude à licitação. De acordo com os autos, Beto Richa teria recebido propina em troca de favorecer 13 empresas em procedimento licitatório entre 2012 e 2017. A defesa argumentou que os atos administrativos apontados pela denúncia foram assinados pelo então governador com o respaldo de pareceres jurídicos prévios. Para a defesa, a denúncia do Ministério Público é genérica, não delimita a contribuição do acusado no crime e, por isso, fere o direito à ampla defesa e ao contraditório. O pedido feito no STJ era para suspender e, posteriormente, trancar a ação penal. A relatora, a ministra Laurita Vaz, destacou que não há no processo ilegalidade que justifique a suspensão ou o trancamento em caráter de urgência. Para a relatora, o STJ não pode analisar o mérito da questão, que deve ser reservado primeiramente ao Tribunal de Justiça do Paraná, conforme súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. A ministra ressaltou que a defesa poderá demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados no curso da instrução processual.